A luz de amor Fica com o No bar Todos tem igual Meu caso é mais um É para não Mas peça a missão Por favor Vai dar primeiro Anor, onde vai Fica atrás Mando uma casa Pra me arredar Deixa um pedaço No meu coração Me vai matar A princesa Na mesa de bar Quero tomar toda Pra me embriagar Meu Deus no trono E deixe no chão Carvalho Carvalho Eu sei Sou dispensado Mas todo o tempo Que tá chato Valente Tem toda a razão Eu sei Carvalho Mas eu Eu só quero chorar Eu vou Minha conta Pagar Por isso Eu peço a atenção Colomão Será que o meu Grande amor Hoje vai Se casar Mando uma casa Pra me acusar Deixa um pedaço No meu coração No meu coração Enflamata A princesa Na mesa de bar Quero tomar toda Pra me embriagar Eu stable abraço E deixeamer E deixeamer Leave 健康 Para me embriagar Quero tomarיס Igual B A DAC Allah Em Em